Estava tentando me proteger do seu passado. O Endel sacrificou pelo seu passado. Você deve ser julgado. A raiva vai queimar. Ai, não é da... Ai... O que eu faço? O que eu faço? É. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Uma carreira quebrada, uma rainha enfraquecida E, em breve, a morte e a queda de Rohendel A CIDADE NO BRASIL 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 Eu ouvi sobre você. Baixe sua voz. Você está em um lugar sagrado. Da sombra. A sucessora de Envicas está com aquele homem chamado Aven. Você deveria pensar duas vezes antes. Você deveria pensar em ficar amiga de alguém tão problemático. Eu vou deixar você ir. Mas apenas porque você disse que está procurando uma forma de salvar sua majestade a Zen. O que esse coruja está fazendo? Certamente cansado. Ele está dormindo nesse lugar bizarro novamente. Você poderia olhar. Dá um jeito nele. Ele está trancando completamente o caminho. Ah, que problema. Então a gente ia acordar ele. Ah, que tal música? Nós podemos tocar uma música bem alta. Mais alta que nós pudermos. Ah, então. Você sabe que tipo de música nós podemos jogar? Que é bem alta. Barulho, barulho. Vai fazer ele acordar. Ai, o que é que é esse barulho? Eu não consigo dormir. Ei, quem é você? Ah, a Zen está ferida em grande. O que? A Zen, a Rainha Sio. Claro, eu conheço ela. Ah, eu vou sair do caminho. Só a pena. Então, a minha. E algumas dessas de um... Desse... Deliciosos... Pedaços de carne que estão aqui perto. Você sabe. Os itens brilhosos... Dá muita energia. Caramba. Esse cheiro pode ser apenas uma coisa. Deliciosos. Psss. Pássaros. Deliciosos. Hum, yummy. Deliciosos. Deliciosos. Hum, tamo deliciosos. Você chegou na hora. Perfeita. Vou fazer qualquer coisa que disser. Nós perdemos tanto tempo. Vamos separar e procurar pelo... Saiva de Elzuin. Devemos retornar... Para a Roku 1 assim que puder. Lembre-se, se você quiser encontrar... Saiva. Procure por... Luzes... ... ... ... Vamos. Vamos. Vejam. Essa saiva de Elzuin parece estranha. Cor diferente. Cor diferente. Isso é uma área restrita. Sai do caminho. A rainha está em perigo. Nós devemos pegar isso para ela. Espere, Turan. Tem algo que não está certo sobre esses caras. Está certo. A zina está em perigo. Assim como você. Roshaza. Cuidado. Elzuin. Elzuin. O arco está ao nosso alcance. Matem todos eles. Nós vamos sair daqui. Vamos sair daqui. O que é isso? 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 Você está estável, por enquanto. Mas precisamos sair. Ai, não morreu, indo, como... Alright, mas nós temos que ser rápidos e proteger-se. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. A caminha está fechada, vamos encontrar outro. Aquele é a cor de gigante que está vindo atrás de nós. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Vamos pegar a save do Wealth. Nós devemos ajudar a sua majestade. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Veio. Ah, faço muito tempo. Onde está a Breuxhasa? Posso ver que tem uma batalha. O que aconteceu? Por que eu estava dormindo? A legenda do demônio invadiu a sombra. A Breuxhasa, aquela cobra. Por enquanto, Elzone tem sido protegido pelos elementais. A Breuxhasa atacou enquanto eles estavam enfraquecidos. É por isso que a Breuxhasa controlou o Eferne. Ele foi deixado para trás. Ah não, ele vem. Eu vou chamar os magos de Rorrendel e viajar para Elzone. Elf como herdeira do ar que eu preciso da sua ajuda. Faça a frente e abra um caminho para nós. Eu vou seguir você assim que eu recuperar a mágica. Tentamos, tentamos ou a frente e abraço. Tentamos, tentamos ou um tentos, tentas, tentas. A mágica dos sonhos... Completamente. Um pouco mais de novas habilidades. Eu acho que sei onde o Aven está. Alguns dos felizes me disseram que foi ao seu sonho. Talvez você deva falar com ele. Então eles devem te ajudar a encontrar a Aven. Eu vi que você lutou ao lado de ele. Eu devo muito ao Alvin. Mas eu não sei onde ele está agora. Ele sabia o que fazer. Eu lutei ao lado dele. Ou mais precisamente. Ele me ajudou. Nós não poderíamos parar os demônios em Elzone se não fosse por ele. A mágica dos sonhos quase me recuperou. Quando o Aven me deu uma recebente especial, salvou a minha vida e a minha sanidade. Estou recuperada agora. Então vá em frente e pegue isso. Isso vai te ajudar a encontrar o Aven. Tem um pequeno traço de mágica demoníaca. Porém tem uma diferença crucial. Essa mágica está purificada. Será que é o Aven responsável por isso? Então era isso que ele estava estudando. Aff, você deve pegar essa semente agora. Você está indo para Elzone, certo? Encontre o If Um Dirt. Ela pode... Ser você com o seu poder espiritual. Dando a você proteção para a magia do sonho. Eu estou esperando. Feche seus olhos e sinta o poder. Eu espero que isso vai ajudar você na sua vida. Eu vou transferir um pouco de poder para você. Então você não vai ser afetada pela mágica dos sonhos. Elzone está sofrendo muito por causa dessa magia... ...harmoníaca. Os 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 Elementais deixaram seus Keepers para proteger a Árvore Divina. Você deve ajudá-los. Protegendo a Árvore. Por favor, salve Elzone. Eu ouvi sobre você. Chegou bem na hora. Nós... ...fomos machucados por essa terrível mágica dos sonhos. Mas ainda é muito cedo para retornar ao Elzone. Por favor, você... ...derrotar os Elementais que estão trancados nos... ...antes que eles entrem... ...em fúria. Graças a você os demônios estão recuando. Obrigada. Eu poderia verificar as máscaras que eles deixaram para trás. As parecem ser máscaras comuns. Mas nem tudo é o que parece. Ah tá, eu sem querer peguei uma Quest... ...coisada. Quest. Fazer o quê? Fazer o quê? Flee. Ah, você não conseguiu tempo para que pudéssemos tratar os Guardiões. Por favor, aceite nossa gratidão. De qualquer forma... O que é esse barulho? Isso parece estar vindo de onde os Keepers vieram. Ah não, são os demônios do sonho. Por favor... ...bata os Keepers. ...dão um jeito nas coisas aqui. Levante, ei, vem aqui e ajude Ah, que bom que nossos caminhos se cruzaram, a situação aqui é complicada